Bem galerinha, mais outro boss, Iorim o Gigante. É galera, Roosevelt de volta com Iorim o Gigante. Vambora né? Vamos partir, eu vou usar uma espadóvica nele, usar uma espadinha boa. Eu vou tirar isso aqui e vamos pro Iorim o Gigante. Não esqueça dos likes meus queridos, quem não é inscrito no canal por gentileza se inscreve. Passar debaixo das perninhas dele. Pega a espada aqui. Põe a espada. Toma, nas costas, bichão. ... Mais uma naranja... Oh, catarola! Não pegou? Pega, cara! É catariano. Talvez. Pronto, meu ferro. Falta mais uma. Uma lapadinha pra morrer, hein? Morra! Vou dar o escudo, só pra ganhar um pouquinho mais de sol. Pronto. Mais outro boss derrotado, queridos. E olha o meu gigante. Vamos lá pro santuário, dar uma upada no personagem. E depois a gente vai para... Para quem? Para quem? A bailarina do Vale Boreal. E daqui a pouco eu volto. Fui!